Olá, maçons, simpatizantes, cunhadas, sobrinhos, primos, demolês e todos aqueles que gostam da temática de maçonaria. Aqui é Rosaldo Boney, eu sou editor do site Esquadra e Compasso e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre palavras, toques e sinais. Esse é um assunto bem interessante porque ele nutre um monte de pensamentos, um monte de letras urbanas em relação à própria maçonaria. A gente sabe que a maçonaria por si só já é quase uma lenda urbana, mas a gente precisa separar sempre o joio do trigo. Nós precisamos separar o que é maçonaria mística do que é maçonaria real, a maçonaria que nós fazemos todos os dias, que as pessoas vão encontrar dentro das lojas maçônicas. Então, aquelas pessoas que querem entrar na maçonaria porque acham que vão se vestir de preto, vão ser que nem aqueles filmes de Hollywood, estão meramente enganadas. Bom, palavras, toques e sinais. Antes de mais nada, e eu sempre vou bater nessa tela, nós temos que entender o contexto histórico das palavras, dos toques e dos sinais. O contexto histórico serviu para duas coisas, resumidamente. Primeiro, para diferenciar os salários e a posição das pessoas na hierarquia da obra. E segundo, também para proteger e manter a segurança de quem podia acessar ou não as lojas maçônicas. E até eu coloquei uma terceira, que é uma marca pessoal, principalmente na parte de sinais. Mas a marca pessoal do construtor em determinado período histórico. Vamos começar, primeiramente, com o item 1, que é o hierárquico e o financeiro. Lá nos tempos do templo de São Lulão, lá nas pirâmides do Egito, havia uma distinção, porque não havia uma moeda corrente. Então, o salário, o pagamento, era em pão, era em cerveja, era em sal, era em mercadoria, era em trigo. Então, as pessoas, quando diriam a obra, o arquiteto da obra, ele pagava as pessoas por uma quantidade de trigo, por uma quantidade de sal, por uma quantidade de óleo, de vinho, do produto que estava disponível naquele momento. Bom, para isso, e como a maioria das pessoas eram iletrados, eram analfabetos, eles precisavam distinguir e ensinar essas pessoas a se identificarem. Se identificarem de que maneira? Da maneira mais simples e mais prática possível. Então, eles ensinavam essas pessoas sinais e palavras, sinais, palavras e toques. Então, a hora que eu vinha o maçom, o protomassom, não eram nem maçons, eles eram protomassons, uma maçonaria, antes da maçonaria cooperativa. O que acontecia? Ele ia lá, se identificava, dava o toque, dava a palavra e ganhava lá a sua parcela de mantimentos, a sua parcela de, ou do que hoje seria salário. A mesma coisa para o outro fulaninho. Chegava lá, começa o arquiteto, para o faraó, para o escrivão, dava lá o sinal, o toque e a palavra. Também recebia essa remuneração. Então, ele servia muito mais naquela época, até mais ou menos na Roma Antiga, para, justamente, delimitar as funções e o nível salarial dessa pessoa. Bem básico, porque a maioria das pessoas, na época, não sabiam nem ler, nem escrever. E também era pouco usual que no dia a dia, de uma pessoa, do povo, uma pessoa comum, um construtor, eles tivessem que se preocupar com a escrita. Só os arquitetos, só os níveis mais elevados, é que tinham conhecimento da geometria, dos cálculos. Então, para eles era necessário essa aprendizagem. Mas a grande massa mesmo não tinha conhecimento nenhum. Eles faziam aquela, por exemplo, a função do cara era talhar pedra. Então, ele ia lá e ficava talhando pedra o dia inteiro, nas pedreiras lá. Então, ele era instruído naquela função. E a instrução, geralmente, era você olhava primeiro e depois ia fazendo. E depois ele conferia se estava dentro do esquadro a peça de arquitetura dele lá e mandava para frente. Bom, então, nesses primários dos tempos antigos, e até perigoso falar desses tempos antigos, devido à falta de documentação, devido à falta de documentos históricos que embasem certas teorias. Então, eu vou dizer para vocês que era isso com 100% de certeza ou não, eu vou estar sendo arrogante nesse aspecto. Mas o interessante de tudo isso é que essa tradição foi sendo levada de tempos em tempos. Então, ele chegou lá na Roma e junto também com essa tradição, principalmente, tinha um povo chamado os Essenios. E esses Essenios, eles tinham, por hábito, se reunirem antes de se reunirem. E também eles tinham umas moradas chamadas CDMES. Essas CDMES, para você acessar elas, você tinha que ter, saber as palavras, os toques e sinais. Então, você ia lá, se identificava como tal e podia se hospedar. Podia, durante uma viagem longa, porque naquele tempo era muito comum você andar longas distâncias para ir para uma obra ou para achar um local, uma nova cidade que precisasse de construção. Então, você ficava nas nossas CDMES através de palácios de toques e sinais. E também era um meio de proteção para que outras pessoas não usassem dessa profissão de maneira não autorizada. Porque até a constituição dos maçons operativos, a profissão, as guildas, as corporações de ofício, as pessoas, para exercer a profissão, tinham que ser autorizadas. Mas é como hoje um engenheiro. Um engenheiro, para exercer a profissão, ele precisa do CREA. Um advogado, para exercer a profissão, ele precisa da OAB. Evidente que tem aquelas pessoas que são engenheiros por formação e acabam executando de forma irregular a profissão deles. Então, é muito parecido também naquela época. O pedreiro, o construtor, para exercer a profissão dele, ele tinha que estar regulamentado na cidade, no burgo ou com os monarcas locais. E para isso, e entre eles também, para eles se reconhecerem como tal, eles precisavam de palavras, toques e sinais. Bom, a função hierárquica e salarial, eu acho que a gente já mais ou menos deu uma tinta. Não me aprofundei muito, porque o vídeo aqui é curto, então eu tenho aqui meio resumido. O segundo passo, também, eu já falei um pouco, já dei uma pistola sobre a questão da proteção. Quando os maçons, eles eram, na sua grande maioria, itinerantes. Então, eles iam aonde estavam as obras. É que nem na época da Itaipu. Enquanto houve obra da Itaipu, eles iam, eles estavam lá. Eram feitas casas, eram feitos os alojamentos, assim como outras grandes obras aqui no Brasil. Se precisar construir uma hidrelétrica lá na Amazônia, ou precisar fazer uma grande obra de pavimentação, as pessoas têm que, os construtores, os pão de trecho, eles têm que ir mais ou menos aonde está, onde fica a obra, por causa do deslocamento. Imagina, você mora em Curitiba, você não vai querer ficar indo até a Amazônia semanalmente para ir fiscalizar a obra. Então, você já fica lá um breve período de tempo, até que essa obra seja concluída. A mesma coisa era com os maçons da época. Só que, diferente de hoje, e como eu já falei, eles necessitavam para que não houvessem intrusos, ou não houvessem, entre aspas, os estereotatários da época, os 171 da época, aquelas pessoas que se juntavam e acabavam exercendo a profissão de forma não autorizada, eles mantiveram a tradição das palavras, toques e sinais. Então, para você entrar em uma loja, no canteiro de obras, conforme o local da obra, você só era admitido, você só entrava, você só passava, se você tivesse a palavra, o toque e o sinal. É como, mais ou menos, hoje, um cartão de profissional. Você só entra na empresa, se você tiver o cartão lá, passa na catraca e daí ele te libera. E, conforme o cartão, ele vai ter acesso. Imagina você num laboratório. Você vai ter acesso a determinadas áreas, mas você não vai poder ir em uma área mais específica. Por quê? Porque o teu cartão só vai te dar acesso, digamos, às salas A, B e C. Se você quiser entrar na D, o teu cartão não autoriza. As palavras, toques e sinais também sirvam para isso. Então, conforme o grau hierárquico desse maçom, desse maçom operativo, ele adentrava até determinado ponto. Ele podia evoluir até determinado ponto. O salário é a mesma coisa, etc, etc, etc. Mas, um outro fato novo que aconteceu também na Idade Média, e esse é bem interessante, foi para quem tiver a oportunidade de ir para a Europa e conhecer uma Notre Dame, uma Chaturês, Saint-Denis, essas grandes catedrais do período Auro, da construção das grandes catedrais, vai perceber, com uma visão bem apurada, uma visão de maçom, certos detalhes da construção, que eram as marcas do mestre. O que são as marcas do mestre? Eram símbolos, sinais, que eles deixavam ao longo das construções para se identificar, para passar uma mensagem oculta. E veja só, a mensagem oculta aqui, que eu quero dizer, não é uma mensagem de bruxaria, de satanismo, não, não, não. Esses maçons, a maioria, professavam a fé católica. Mas, antes da fé católica, eles herdaram as tradições pagãs, eles herdaram tradições que eram próprias das crenças, das tradições, dos seus avós, dos seus bisavós, e era muita coisa oral, muita coisa que era... Então, através de pequenas obras nas catedrais, eles deixavam as suas impressões, a sua identidade como povo, e a sua identidade como mestre construtor. Então, é muito comum nessas catedrais você identificar o sinal da marca, você identificar alguns detalhes simbólicos, que são próprios dos tempos deles, das fés, das crenças, dos rituais com que eles foram criados. Porque a fé católica, assim como a maçonaria, ela não era una, ela não era 100% pura. Ela tinha as regras beneditinas, as regras franciscanas, as regras de São Bento. Então, a igreja católica, ela é muito similar nesse aspecto com a igreja, aliás, com a maçonaria. A maçonaria tem os seus ritos, que eu vou falar no próximo vídeo, e o que difere um pouco é a liturgia da coisa. Uns são mais práticos, outros são mais rebuscados, e assim por diante. Mas isso é para um outro vídeo. Bom, essa tradição, ela perdurou até lá, aí, dos séculos, dos anos 1600, mais ou menos no início do ano 1600, quando a maçonaria deixou de ser operativa para passar a ser especulativa. Então, ela começou um processo de transmutação. Então, aquela obra física, ela já não havia mais necessidade de ser uma obra física, ela passou a ser uma obra espiritual. e de que forma que ela era uma obra espiritual. Mas, de momento, é que eles começaram a usar, alegoricamente, essa simbologia dos maçons operacionais para explicar a filosofia maçônica. Então, por exemplo, quando a gente vê um esquadro em compasso, quando a gente vê as palavras, os toques, os sinais, a gente está dando uma alegoria espiritual aos símbolos que outrora eram operativos, que serviram para a construção física mesmo. Então, a partir dessa época, mais ou menos, é que começou a transmutação da maçonaria. Até que em 1717, com a união das quatro lojas, lá na taberna dos gansos, é que surgiu pró-forma, de forma mais organizada, mais encorpada a maçonaria especulativa. mas essas tradições se mantiveram. Por quê? Porque era interessante naquele momento e é ainda interessante para manter as tradições, manter os landmarks da maçonaria. Hoje em dia, na ritualística nossa, nós continuamos ainda a usar palavras, toques e sinais. Mas já é uma coisa bem alegórica, uma coisa que a gente não usa mais em nenhum maçom hoje. A não ser que trabalhe com engenharia civil, que seja arquiteto, trabalhe com construção propriamente dita. Então, nós mantivemos essa tradição e até está divulgada em muitos livros, só que a essência, para você entender o que significa um toque, uma palavra de maçonaria, você tem que saber a essência da maçonaria. Então, não adianta você chegar, você não sendo maçom, você me chegar para mim como mestre, me dar um sinal de mestre se você não sabe o que está por trás daquele sinal de mestre, o que está por trás daquele toque, daquela palavra, daquele sinal. É a mesma coisa que um livro de maçonaria. Se você ler uma obra maçônica, você pode saber de tudo, você pode ser um maçom sem a mental. Mas, será que você entende as entrelinhas daquele livro? Será que você entende as entrelinhas daquele toque, daquele sinal, daquela palavra, daquela simbologia de loja? Essa aqui é a pergunta que eu quero que fique para vocês refletirem no final desse vídeo. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, dê uma curtida, compartilha com os amigos, de preferência maçons e não maçons. E se inscreva lá nas nossas redes sociais, no Insta, no Facebook, no Twitter e até mesmo aqui no YouTube. Um triplice fraternal abraço, saúde e força união para todos. E vamos lá. Fui.